13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente que esse programa tem por objetivo atender aquelas pessoas com algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Para tanto, basta você nos telefonar, nosso telefone fixo, 3386-1400. A Sheila já está lá aguardando a sua chamada, 3386-1400. E o nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Para os que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando para o Brasil, para o mundo, então tem muita gente fora do Rio de Janeiro, o nosso DDD é 21. Então é 21-3386-1400 e 21-984-86-7633. Além de estarmos ao vivo também pelo Facebook. Então basta você nos acessar e você vai poder participar conosco. Você vai poder falar, perguntar, sugerir, criticar. Fique à vontade para você participar conosco. E estamos também em todas as redes sociais. Então você pode nos acompanhar no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim. Todas as mídias sociais, todas as redes sociais, nós estamos participando nesse momento. Lembramos que nas sextas-feiras, no nosso Ouvindo Você, nós sempre começamos com um tema escolhido por nós, ou pelos ouvintes, ou pelo nosso convidado. Para quem está no Facebook, já viu a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Fernanda Gamal, que de vez em quando participa aqui conosco, participa do Viva Melhor, participa com a Kate Portela também lá no Evangelhos Artes. Então a Fernanda já é conhecida nossa aqui. E nós vamos conversar um pouco nesse início de programa sobre perdas. Como lidar, como trabalhar com as perdas. Lembrando que quando falamos em perdas, não estamos falando só em desencarnes, só em mortes. Perdas nós temos dos mais variados meios. Pode perder emprego, perder um namorado, perder um amigo, perder... Enfim, podemos um cachorro, um animalzinho, um pet, que às vezes faz muita diferença para a gente. Então é como lidar com essas perdas. Mas, obviamente, que também estando abrangida aí, a perda pelo desencarne. Que é a perda, digamos assim, mais significativa para a gente. Mas, é o que a Fernanda vai trazer para a gente aqui. E na medida do possível aqui, eu já estava falando com ela aqui anteriormente, eu vou dando uns pitacos aqui na fala dela. Vou conversando com ela. Até porque ela é mais psicóloga, digamos assim. E eu vou pegar um pouco mais o aspecto espiritual, o aspecto espírita, para a gente ir trocando aqui durante o programa. Fernanda, obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda. E vamos lá. Como lidar com as perdas? Então, pergunta difícil, né? Primeiramente, eu quero desejar boa tarde. Obrigada de novo pelo convite. Sou muito grata a vocês, como sempre. Valdemir, sempre junto. Então, como lidar com as perdas, né? Eu gostaria primeiro de propor a ideia de que, para compreender as nossas vidas, a gente precisa compreender como lidamos com as nossas perdas. Eu vou repetir. Para compreender as nossas vidas, a gente precisa primeiro compreender como é que a gente lidar com as perdas. E o que são perdas? São coisas que acontecem nas nossas vidas, independente das nossas vontades, fogem do controle, vai embora, se afasta. E aí a gente perde. Foge do controle e isso é terrível, né? Terrível. A gente fica abavorado. Porque a primeira coisa que a gente quer, de uma maneira geral, é controlar. Eu quero controlar tudo. Controlar o outro, controlar o filho, o pai, a mãe, a namorada, a marido, a esposa. Enfim, a gente quer controlar tudo. E não controla nada, perde esse controle e aí vem um desespero. Então, por isso que é muito difícil lidar com perdas, porque a gente não tem controle. Foge, né? Então, quando pensamos em perdas, como você tinha dito, a gente pensa em morte de alguém que amamos. Mas a perda que a gente vai falar hoje aqui abrange muito mais que isso. A gente, ao longo da vida, perde as coisas. Isso é natural, né? E temos que lidar com isso. Não só pela morte, mas por vários outros motivos, né? A gente perde quando somos abandonados. Perde quando perdemos o emprego. Quando perdemos a liberdade. Quando perdemos a saúde. E quando perdemos a juventude. Que a gente tem que lidar com as marcas, as expressões, as rugas. Que coisa, né? Essa eu entendo bem. E quando perdemos, quando viramos mães e pais. Porque aí a gente sai da posição de filho para virar pais e mães. Ocupar outro lugar. É, outro papel, né? E forma perda também, né? Perda do papel de filho. Essa que é a questão, né, Fernanda? A gente vai perdendo sempre, né? A criança, quando chega na pré-adolescência, ela perdeu aquela situação de criança. Entrou na adolescência, perdeu a pré-adolescência. E você vai perdendo sempre. Tem até um texto. Se não me engano, do Pedro Bial. Que ele fala das mortes. Das diversas mortes, né? Então, um pré-adolescente. Para ele chegar à pré-adolescência, a criança morreu. A criança que tinha nele, né? Morreu. Eu acho que é um termo meio forte. Mas a ideia é dele. E você vai morrendo. Então, você vai perdendo. A cada situação dessa, você vai perdendo. Como você diz, o papel de filho, o papel de criança, o papel de adolescente. E aí, você assume outros papéis. Daqui a pouco, o filho vai embora. Isso mesmo. E aí, você tem outra perda, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E quando a gente supera uma perda, fica mais fácil superar a outra depois. A gente vai ficando mais forte, né? E aí, eu estava falando dos filhos, né? E a gente também perde quando olhamos para os nossos filhos e vemos que eles viraram adultos. Que não são crianças mais. Isso é uma perda para a gente também. Quando os filhos vão embora, que tem até aquela síndrome do invasio. Invasio, isso. Que é uma perda também, né? E a perda do padrão de vida, muito comum hoje em dia com a situação atual do país. E por aí vai, né? Só que nós iniciamos, Valdemir, a nossa vida com uma grande perda. Que perda é essa? A perda do útero. A perda do aconchego do útero materno. A gente está ali quentinho, bonitinho. Protegido, né? Vem um cara de branco e arranca a gente dali. A gente não lembra, mas isso é uma grande perda. É, é. E aí, a gente perde. Ao longo da vida, a gente cresce. Como você disse, né? A criança perde o corpo infantil. A gente perde a posição de criança e somos lançados na vida. E aí a vida vira uma sucessão de perdas. Isso é ruim, gente. Não é ruim. Cada perda é um aprendizado. Cada perda é uma história que temos para contar. Até porque, né? Quando você perde uma coisa, pelo menos uma situação dessa, né? Você perdeu a situação de filho. Você ganhou uma nova posição. Você ganhou um novo papel. Você agora é mãe. Você é pai. Você perdeu a situação lá de criança. Mas você é adolescente. Então, a cada perda, a não ser no caso do desencarno, da morte, a cada perda, você vai trocando de papéis. Você vai adquirindo novos status, novos papéis. Você perde um, mas ganha outro, né? Então, o grande pulo do gato é esse, né? É, é. E aí eu comecei falando, né? Que para compreender as nossas vidas é preciso compreender como é que lidamos com as perdas. Essa frase é de um livro muito legal que se chama Perdas Necessárias, da autora Judith Viorst. O tempo todo, ela no livro fala que as perdas são necessárias para o nosso crescimento como seres humanos. Pois para crescer, a gente tem que perder, abandonar e desistir. É, tem um outro livro, da Lia Luft, se não me engano, é Perdas e Ganhos. Se não me engano, eu não estou com a exatidão agora no título do livro, da Lia Luft, que ela também trata, aborda esse tema, das perdas que nós temos ao longo da história. E o texto dela é um texto muito bom, até porque ela não é psicóloga, né? Ela é uma escritora, então ela coloca a situação, não é um aspecto profissional, ela coloca como ela viveu, ou como ela vive as perdas. Mas é muito importante essas histórias de vida, que eu vou até falar uma aqui, a gente olhando para alguém que ressignificou a perda, isso é muito legal, e alguém que escreve sobre isso, né? Aí a gente falando ainda sobre a perda, e durante a nossa caminhada crescemos e abrimos mãos de sonhos, de projetos, mas o principal é o que a gente vai fazer com a perda, né? A escolha é nossa, ninguém pode fazer isso com a gente. Ou a gente escolhe se lamentar, entrar em depressão ou alguma outra, as patologias que vêm aí, ou então a gente escolhe preencher o vazio e lutar, né? E como é que é isso, né? Com resiliência, ou seja, que é a capacidade de lidar com os problemas da vida, adaptando-se às mudanças e enfrentando. Resiliência é isso, né? É fácil lidar com a perda? Não, gente, claro que não. Seja qual perda for, do animal, perda de uma casa, do emprego, claro que não é fácil, dói, machuca, a gente sofre muito, quem nunca, quem nunca perdeu, né? Mas a gente precisa encontrar uma saída, porque talvez essa perda conviva conosco pela vida inteira. Agora, ressignificar, Valdenina, é dar um novo sentido a ela, né? Então eu vou falar do exemplo do Cazuza. Eu peguei esse exemplo ontem, eu achei muito legal, né? Cazuza foi uma grande perda, faleceu em 1990. Não foi uma perda só para a família dele, não. Foi uma perda para todos nós, né? Só que o que a mãe dele fez? Ela ressignificou a perda. Ele morreu com a doença HIV. Assim que ele morreu, o único filho dela, ela usou a dor dela para criar a associação Viva Cazuza, que cuida de crianças que nasceram ou que adquiriram o HIV. Olha que coisa linda. É, e há muitas maneiras de ressignificar. A gente precisa aprender sempre. Lembrando aqui, estamos com um amigo lá da Sicília, lá na Itália. Caramba! Nos vendo aqui, né, Piero? Tudo bem? Um grande abraço aí, Piero, para você, para a Paula, para os netinhos aí nessa praia belíssima aí do Fontane Bianche, onde ele está lá na Sicília. Um abraço, Piero. Que também, recentemente, passou por uma perda, né, da mãe que desencarnou e que também precisou dar a volta por cima. Precisamos, né? Sempre dar a volta por cima. E há exemplo aí da mãe do Cazuza, né? E ressignificou aquela perda e colocou alguma coisa muito útil. O auxílio, ajudar o outro é sempre muito importante. Ela fez da dor dela um ato de amor ao próximo. Sim, perfeito. Isso que a gente no espiritismo aprende também, né? Agora, ela esqueceu o filho que morreu? A perda dela, não. Mas ela deu um novo rumo à dor dela. É, com toda certeza. A gente não pode ter aquele pensamento infantil de achar, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Ninguém fez nada contigo, gente. É o rumo da vida. As coisas acontecem. A gente precisa ser maduro para lidar com os momentos de perdas e crises. E aproveitar as oportunidades para revermos a vida, novos conceitos e novas crenças. Porque, às vezes, a gente tem aquele pensamento engessado, inflexível. Não. Há muitas outras coisas que a gente pode fazer. É, e precisa, né? Precisa. Porque pode e precisa. Porque só ressignificando é que nós vamos conseguir lidar melhor com essa perda. Porque, normalmente, uma perda traz sofrimento. De uma maneira geral, traz sofrimento. E quando você ressignifica, quando você e eu, todos nós, ressignificamos essa perda, e principalmente no caso aí da Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza, quando ela ressignifica isso no sentido de vou colocar a minha dor a serviço do outro, isso nos dá um alento, nos dá um ânimo, nos ajuda muito nessa superação. Isso. A gente precisa procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo que vá te fazer rever seus conflitos internos. Como eu disse, só as suas crenças e os medos. Porque na perda tem o medo, né? O medo de que? E agora? O que é que eu vou fazer agora? E tem o medo e tem a perda de controle. Que a gente já disse, a gente perde o controle. Foge da nossa vontade. Perfeito. Então, a gente precisa procurar ajuda, né? E é muito comum agora falar um pouco de morte também, quando a esposa ou o esposo fica viúvo, né? Que ele fala, como é que será da minha vida agora sem ele? Sem ele do meu lado, eu vivia para ele, fazia tudo para ele. E agora? Vamos buscar seu lado saudável, respeitando o luto, claro. Mas quem era você além da esposa? Você não é só esposa, você perdeu a posição de esposa. Mas quem é essa pessoa que está viva aí? A gente tem que pensar sempre que ganhamos evolução pessoal e espiritual quando a gente sabe lidar com as perdas. Isso é importantíssimo. E aí, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia lá a Voizier. Com certeza. Então, o que a gente faz com isso, né? A gente perde, mas a gente transforma em outra coisa, gente. A vida é assim. A natureza ensina a gente isso. Nós não somos os mesmos há 10 anos atrás. A gente teve perda, você teve, meu pai faleceu. Meu pai faleceu ano passado. A gente teve várias perdas. A gente vai passando por isso com dor, claro, né? E o mais importante agora, só para finalizar, viver a perda, gente. Viver a dor. Não se esconda embaixo do tapete. Não finja que está forte. Sinta essa dor. Busque. Não negue. Porque quando a gente nega a dor, a gente protela ela, né? Aceitar que não teremos mais aquilo, dando outro sentido para o vazio que a dor deixou. O vazio, a gente pode preencher com coisas positivas, né? Você pode escolher, como eu disse, ou viver se lamentando pela vida toda, ou ter a coragem de continuar, viver com todas as cicatrias das perdas. Pois o objetivo da vida é esse, viver superando limites sempre. Essa é a ideia, viver superando limites. E precisamos superar limites todos os dias. Sim. Mas precisamos entender, né? Quando se fala de limites, que há determinados limites, não necessariamente no caso da perda, mas até da perda. Há determinados limites que eu não posso superar. É o meu limite. Eu preciso respeitar o meu limite. Na perda, dessa vez, nem tanto. Mas na nossa vida, do dia a dia, principalmente nós que queremos controlar tudo, como começamos a falar aqui, a ideia é sempre controlar tudo. E isso, para nós, é um impedimento, porque eu não posso controlar tudo. Então, o meu limite em relação ao outro é muito estreito. Eu não posso controlar. Então, preciso também entender isso e aprender a ressignificar também essa perda do controle. Esse limite que eu tenho. Eu preciso entender esse limite. E fundamental, gente, tenha autocompaixão. Não se culpe pelo momento que você está vivendo. Não se culpe pela dor. Perdas ocorrem na vida de todo mundo. Encontre forças, busque ajuda, que a vida segue em frente. Temos a mania de olharmos sempre para o lado negativo da perda. Mas o que está no entorno dela? Tem coisas boas no entorno. Então, é preciso mudar a visão para isso também, né? A vida continua. E a gente tem que sempre lembrar, somos protagonistas de nossas próprias vidas. É interessante isso que você falou, porque, principalmente para os espíritas. Claro que a gente fala aqui para não espíritas também. Mas, para os espíritas, nós temos uma visão diferenciada da morte. Com certeza. Então, é uma perda. Sim, sem dúvida alguma, é uma perda. Mas é uma perda física. É só uma perda física. É uma presença física. Mas, os espíritas acreditam, e aí me incluo entre eles, obviamente, que essa morte não existe. Que a gente vem para cá com um determinado programa reencarnatório que vai cumpri-lo ou não e voltar. A volta é uma certeza. Então, eu preciso estar preparado para esse momento. Eu sei que é difícil, né? Às vezes, eu falo lá com os pacientes de consultório. Você precisa pensar que você vai viver 120 anos. Mas você precisa estar preparado para desencarnar hoje. É isso aí. Então, eu preciso trabalhar. Não, eu vou trabalhar sempre. Eu preciso trabalhar. Eu preciso, não, eu vou continuar vivendo. Mas, a hora que chega a hora, eu preciso aprender a aceitar aquilo, até porque eu não posso mudar. Então, essa é a ideia. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. É, ontem eu estava lendo uma história que dizia assim, quem você levaria, você tem a opção de levar uma pessoa para uma ilha deserta. Uma. E aí, a gente fica pensando, pensando. Na verdade, a gente não pensa em quem a gente quer levar. A gente pensa em quem a gente perdeu e não vai levar. Então, a nossa visão sempre é essa. Não é a que vai levar. Poxa, eu vou deixar para trás todo mundo. Então, a gente tem que ampliar a visão e ver que é o entorno. Sempre coisas boas. E toda escolha que a gente faz, a gente abre mão de outras. Às vezes, é assim, né? Você faz uma escolha, você abre mão de uma porção de outras coisas. Isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço. Porque tem muita gente participando conosco aqui pelo Facebook. E as pessoas, às vezes, reclamam que eu não falo o nome delas aqui. É que é muita gente. Às vezes, eu não consigo falar de todo mundo. Se eu não falar, por favor, me perdoem. E depois eu respondo lá pessoalmente. Mas vamos começar aqui pela Mirandela. Isabel Mirandela. Boa tarde, Isabel. Lá de Leão Deni, né, Isabel? A Rose Gouveia Barroso também conosco. Um abraço, Rose. Cristiane Veiga, toda semana participando aqui conosco. Neide Teixeira, assistindo de Ottawa, no Canadá. Que bom, né? Legal. Nós estamos na Itália, estamos no Canadá. Muito legal. Estamos em Nova Iorque. A gente está no mundo inteiro. Como eu disse no início, estamos no mundo inteiro. É claro que a maioria das pessoas que estão fora do Brasil são brasileiros. Mas o pessoal da Itália, não. O pessoal da Itália são italianos mesmo. É mesmo, né? São italianos. No caso, ele fala português. Então, ele está lá nos ouvindo, participando conosco lá do programa. O Piero Denaro. A Cristiane Veiga, falamos dela aqui. Mas quem aqui? Cristiane Kelly, também participando. Angélica Salazar. Aline Carvalho. José Jacovazzo. Jacovazzo, Neto. Jacovazzo, Neto. Neide Guimarães, boa tarde. Bom tema, muito oportuno. Difícil mesmo saber perdoar. Não, saber perder. Difícil mesmo é saber perder. É, realmente, Neide. Mas precisamos aprender, né? Senão, a gente vai perdendo, vai doendo, perdendo, doendo. Até que uma hora a gente aprende. O Jorge Luiz do Carmo, participando sempre conosco. Obrigado, Jorge. A Helen Artung, também participando de Montreal. Então, tem Ottawa e Montreal. Não, duas cidades do Canadá participando aqui conosco. Aline Carvalho. Aline é aqui de Irajá mesmo, né, Aline? Grande abraço para você. Ela manda um abraço aqui para mim. Oi, Aline. E para a Fernanda. Tudo bem? Obrigado, Aline. Juséia Santiago, que é a mãe do nosso amigo Eduardo Araújo, participando aqui com a gente também. Alessandra Aparecida Sampaio, conosco. Sueli Macedo, Andréia, que tem duas veigas aqui, né? As irmãs veigas. Andréia Veiga participando. A Edil Ribeiro Bruno. Já estou cascudo em relação a perdas. Não consigo, às vezes, chorar em enterro. É normal não chorar? Está pacificada? Está em paz? Ela pergunta. Olha, o conceito de normal, a gente aqui, é difícil falar. Mas, se for o seu funcionamento esse de ter equilíbrio e ter calma, ótimo. Não pode a você não querer chorar, se fazer de forte, aí é ruim. Mas, se o seu temperamento for equilibrado, estar em paz como você mesmo diz, ok. Sem problemas, né? O que não pode é engolir o choro, ou o que não pode. Não deve, né? Não deve. Engolir o choro, porque aí você vai fazer mal. A Rita Pimenta, ela disse, a cachorrinha do meu netinho, de cinco anos, tem meia hora que acabou de falecer. Meu coração está sofrendo com o sofrimento do meu neto. Espero que até a noitinha ele melhore, aliviando o seu sofrimento dessa perda. Ô Rita, aproveita para conversar com ele. Das perdas que nós temos todos os dias, que ele vai ter durante toda a vida dele, é uma excelente oportunidade para se conversar com ele. Quando morre um passarinho, morre um peixinho, morre um cachorrinho, é uma excelente oportunidade. Então, não perca essa oportunidade não, Rita. Com todo o amor de vó, vai aí e conversa com ele. Com certeza, uma ótima oportunidade para falar de morte. Ok. Nós já estamos fechando aqui o primeiro bloco do programa. Já ouviu a musiquinha aqui, que eu nem estava prestando atenção. Acabou. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade. Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de leitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33 86 14 22 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você, a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Fernanda Gamal. E quando eu digo tarde é porque o programa é ao vivo, às sextas-feiras, de uma hora da tarde até umas 55. E depois ele é reprisado aos sábados, às 10 da noite, aos domingos, às 3 da tarde. E lá pela madrugada, uma hora da manhã, na terça e na sexta-feira. Também há reprises para aquelas pessoas que trabalham à noite, que não dormem, enfim, podem ouvir à noite. Continuando aqui, só falando um pouquinho mais aqui dos nossos amigos aqui do Facebook, a Heloísa Helena Pereira, participando conosco, Pereira Bernardo, né Bernardo? A Darlene Ferreira, Jusé Santiago, lembrando aqui quando o filho casou, o segundo filho casou, e houve uma grande emoção porque o primeiro a gente tinha ido, então o segundo saiu. E a casa ia ficar vazia, naturalmente, né? Era mais uma perda. A Cristiane Veiga e mais alguns ouvintes aqui, lembrando que o livro da Lia Luft é, sim, Perdas e Ganhos. É um livro bastante interessante. Eu sou apaixonado por livro, então, Perdas e Ganhos, o livro da Lia Luft, que fala desse tema. Leonora Aranda Marinela Cileruelo, lá de Buenos Aires, participando conosco aqui, obrigado. Cristiano Ferreira, ok, Cristiano, grande abraço, apareça. Abraço para a Mariela. Elizabeth Souza, Delson Carneiro, Tânia Estúdio, lá da Suíça. Mário Alves Pereira, nós não perdemos ninguém, apenas nos afastamos fisicamente, momentaneamente. Saudade é aviso de amor. É isso aí, Mário. Que lindo. Grande abraço para você. Boa tarde para a Tânia, também lá da Suíça, falamos aqui. A Maíra Monteiro, que é a esposa do nosso companheiro aqui, Gerson Monteiro, que foi nosso presidente aqui, nosso mentor, o orientador, o Gerson, foi tudo aqui na rádio. A Maíra participando conosco. Obrigado, Maíra. Cirlei Santos, a Cinaruelo, já falamos. Aline Nicorne e Paulo Aranda, participando. Gesilda, Daniele Benincá, tenho muita dificuldade de superar todos os tipos de perda. Amo esse programa. Obrigado. Daniele, ressignifica. Você não perdeu, como lembrou o nosso amigo lá. Nós nos afastamos fisicamente, mas tem coisas que precisamos perder. Por exemplo, a juventude. Eu só fico velho se perder a juventude, senão não tem jeito. Para ficar velho, eu preciso perder a juventude. E quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente tem outras oportunidades, outras portas que se abrem também. Isso é importante falar. A gente fala perda, mas são ganhos também. De repente, aquilo já não te fazia parte, mas acabou, passou da época. Agora é uma vida nova. Pensa assim sempre que fica mais fácil. Como diz o livro, é perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Lá dali é a luz. Aqui é o Medeiros, o Piero, mais uma vez aqui participando. Luciana Vale, Tânia lá da Suíça, falamos. Marta Felipe Peixoto, Sandra Helena Cabral, Aline já falamos. Mas quem aqui? Marianela, já falamos. Janaína Siqueira. Boa tarde, amigos. Um abraço para você. Vilma Santos, Luciana Boze. É Boze, não é, Luciana? Não sei se é Boze ou Boze. É, Luciana. Oi, Luciana. Um beijo. Você conhece a Luciana. Vidal Ferreira, também participando. Cleide Iassi, Paiva Fátima e muitos outros amigos participando conosco aqui pelo Facebook. Então, nós vamos conversar um pouquinho com os nossos amigos do WhatsApp também. E tem uma amiga aqui, Cristina. Ela diz aqui, tem uma amiga que deixou uma determinada religião. Não vou mostrar mencionar aqui, tá, Cristina? Até um respeito à religião das pessoas. Ela deixou uma determinada religião e todos da família, todos os amigos e sua única irmã que continuam na religião, lhe abandonaram, porque eles entendem que ela não é mais digna de contato. Ela se sente triste e abandonada. É uma boa pessoa. Eu gostaria de saber como posso ajudá-la, como a Cristina pode ajudar essa amiga que foi abandonada pela família, pelos amigos, porque trocou de religião. Bom, primeiramente, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, né? A família dela é de uma crença e ela agora de outra. O que você pode fazer com ela, Cristina, é orientá-la e respeitar se não aceitam ela. Assim, a gente só muda o outro, só muda a opinião do outro quando o outro quer ser mudado. E se a família nesse momento está contra, não quer dar apoio, você pode falar para a tua amiga esperar que o tempo é o senhor da razão, né? Se ela demonstrar com essa nova religião dela que ela mudou, que ela é uma boa pessoa pelos atos e exemplos, tudo melhora. É, essa é a saída, essa é a saída. É mostrar que essa nova religião é boa. Isso. Sem pregar. Isso aí. Ou, né, como tem uma frase, se não me engano, do Francisco de Assis, se não me engano, que ele falava para os seus seguidores, vão e preguem o evangelho, se precisar, usem a palavra. Eu acho isso de uma beleza fantástica. Isso aí. Vai e pregue. Mas se precisar, você usa a palavra. Então não é para usar a palavra para pregar. A gente prega com gestos. E para mostrar que a religião da sua amiga Cristina é boa, ela precisa mostrar isso. Ela precisa respeitar as pessoas. Respeitar com exemplo, ter paciência. Aproveitar para ter paciência. Porque quando acontecem situações na família, a gente exercita muito a nossa paciência. Né? É. A Carmen lá de São Gonçalo, né? Carmen São Gonçalo. Minha vida está sem cor, sem graça. Penso que por ser sonhadora, ter sonhado demais, não soube ou não sei lidar com a realidade. Sinto-me perdida. A Carmen, uma grande sonhadora, gerou grandes expectativas em função dos sonhos, e os sonhos não se realizaram. A vida está sem cor. O que você pode dizer para a Carmen? Então, Carmen, eu ia até botar aqui na pauta, mas eu não pus. Tem um apego também, né? A gente, às vezes, tem um apego a algumas coisas que não cabem na gente. Primeiro que você tem que revisitar esse sonho para ver se ele cabe ainda, né? A gente, às vezes, carrega os sonhos de criança, sonhos de jovem, que não cabem mais a gente. Infelizmente, infelizmente, não cabem, mas existem outros sonhos. Eu acho muito importante você buscar ajuda e que você revisite esse sonho. De repente, a sua vida está sem cor, porque esse sonho não é mais o seu sonho, né? E tem outra coisa também. Será que esse é o seu sonho mesmo? Qual é o seu desejo realmente? Olha para si de novo, para dentro de si e pensa, porque com certeza você deve ter outras oportunidades, outros sonhos que você não está enxergando, porque só está olhando para aquele ali que já não cabe mais. Isso, novos sonhos. Novos sonhos. Novos sonhos. Se aqueles passaram e eu não realizei, novos sonhos. E eu preciso, nós precisamos sonhar todo dia. Nós precisamos de sonhos, nós precisamos de objetivos, nós precisamos de metas. Não podemos ficar parados pensando num sonho que não realizou lá atrás e aí eu não vou sair do lugar. Gente, a grande graça da vida é que você pode fazer tudo de novo amanhã. Fazer diferente. Exatamente. O Almir de Anchieta disse, graças ao conhecimento da doutrina espírita, superei a perda da minha irmã, que desencarnou de parto. É isso, Almir. Como eu falei no início aqui, para nós espíritas, nós temos uma visão diferenciada das demais religiões. Entendendo aqui que o espiritismo não é melhor do que outras religiões. Estou dizendo que é diferente. Nós temos uma percepção diferenciada. E isso nos ajuda a entender melhor esse processo. A Patrícia, lá de Tijuca, pergunta como é que é o nome da autora do livro que você mencionou, Perdas Necessárias. Judite Viorst. É V-I-O-R-S-T. Judite, com T-H no final. O T-H. Viorst. Isso. O livro maravilhoso. Que fala aí de perdas e ganhos. Perdas Necessárias. Perdas e ganhos é da Lia Luffet. A Débora, lá de Duque de Caxias. É Débora de Duque de Caxias. Eu perdi meu irmão, já vai para cinco anos. Porém, consegui lidar um pouco mais com sua partida, devido a entender o que ele havia escolhido para viver aqui. Mas fiquei imensamente triste, pois esses dias soube que ele não está bem no plano espiritual. Está em um lugar... Não está em um lugar de luz. E sofre muito com isso. Eu o amo demais. Sei que a culpa dele está passando por esse sofrimento. Sei que é a culpa dele. Só cabe a ele mesmo. Faço preces por ele. Algo mais? Débora, é como você disse. Nós fazemos opções. Nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas têm consequências. Sejam elas quais forem. Lembrando aqui um texto da carta de Paulo, escrevendo aos Gálatas. Quando ele diz, você pode plantar... As palavras são minhas, tá? As palavras de Paulo não são essas, mas a ideia é essa, tá? Você pode plantar tudo aquilo que você quiser. Mas você terá que colher tudo aquilo que você plantar. E a grande bênção, Débora e ouvintes, é que essa oportunidade será renovada para nós espíritas que acreditamos nisso, entendendo e respeitando outras crenças. Mas para nós, o seu irmão vai reencarnar. Ele vai poder recomeçar e vai poder fazer novas opções. Agora já com aprendizado. Aquela opção não foi boa. Aquela opção me levou para dor, sofrimento, sofrimento das pessoas que ele ama. Então, é importante que tenhamos isso em mente para não sofrer tanto. Alguma coisa para a Débora? Débora, agora é importante você olhar para si e ver o que você sente. Você falou que ficou triste depois que soube. Penso eu que você deve lembrar dele como você gostaria, feliz. Que isso vai acalmar seu coração melhor. Não importa o que falaram, o que foi visto. Sim, você deve orar, fazer orações e lembrar dele feliz. Pegar essa tua perda de novo e ressignificá-la. Porque se você entrar nessa vibração, acho que não vai ser legal. O bom é você lembrar dele nos bons momentos, feliz. Que isso vai fazer bem para ele lá também. E continuar orando por ele. A prece é o nosso antídoto. É o antídoto para o sofrimento. É o remédio, é a água que descedenta, enfim, é a luz que ilumina. Então, toda vez que você faz uma prece, você ilumina um pouco o caminho dele. A Elaine Costa, aqui de Jardim Guanabara, na ilha, faz um depoimento aqui interessante. Ela dizia, nós não sabemos perder, nem em jogos. Nessa Copa, houve poucos países que souberam jogar e perder com dignidade. Estamos ainda no jardim de infância, mas chegaremos lá. Essa é a grande beleza, Elaine. Nós chegaremos lá. Por mais que não saibamos hoje, mas chegaremos lá aprendendo com toda certeza. E foi aquilo que eu disse. A cada perda, a cada perda superada, a gente fica mais forte. E somos infantis, sim. A gente não sabe perder. O grande lance é esse. É o mesmo modo que a gente leva a vida da gente. Às vezes a gente briga com alguém e exclui da vida. Então, a gente às vezes é infantil. A gente precisa olhar para isso e ver que as coisas acontecem. Uns ganham, uns perdem. E ganha quem se preparou melhor. Sempre é bom falar isso. Deus é brasileiro. Não, gente. Ganhou quem se preparou melhor. A gente tem que aprender sempre a perder. E são nesses momentos que é legal a gente olhar para si e ver o que eu estou sentindo. Estou com raiva? Estou com mágoa? Então, vamos trabalhar isso. O que é bom não é ruim ficar com raiva, não. O que é ruim é guardar. O que você vai fazer com a raiva? Vamos trabalhar isso. Cada um dentro de si. É isso. A Elisa, lá de Coelho da Rocha, faz aqui um texto grande. Ela diz, amo esse programa. Me esclarece e me acalma. Que bom, Elisa. Essa é a ideia, né? De poder, pelo menos, esclarecer as pessoas, orientar as pessoas. Mas o programa de hoje é sobre perdas. Como vocês afirmaram, a vida, desde o útero, são feitas de etapas. Por isso, perda. Então, eu pergunto para vocês, como lidar com a perda daquela etapa futura que você insiste em não chegar? Elisa, eu confesso que eu não entendi essa sua questão aqui. Você entendeu? Eu não entendi essa questão aqui. Como lidar com a perda daquela etapa futura que você insiste em não chegar? Seria ansiedade, Elisa? Porque o ansioso está sempre pensando no futuro. E o futuro não chega, porque o futuro não existe. Quando eu chegar amanhã, já é hoje de novo. Quando eu chegar amanhã, é hoje de novo. Então, o futuro nunca chega. Nós precisamos aprender a viver o presente, Elisa. Entendo assim. Ela disse aqui. Minha filha passou por traumas na pré-adolescência e hoje está com 23 anos. E não dá o menor sinal de amadurecimento para a vida. Não consegue emprego, não consegue manter o namoro, vive pelos cantos sem motivação. Ou, Elisa, acho que ela precisa de ajuda. Se ela vive pelos cantos sem motivação, né? Vou deixar a psicóloga falar um pouquinho aqui sobre isso, por favor. É, e a gente que é mãe, a gente às vezes se culpa muito, né? Será que a minha filha é assim por conta de alguma coisa que eu fiz? O que é que eu fiz? E nós somos mães e erramos mesmo, né? Às vezes, eu não sei o seu caso. Qual é o nome dela? Elisa. Elisa, eu não sei se é o seu caso, mas a super proteção, eu sempre falo isso. Adoece muito os filhos, né? A gente tem que deixar eles viverem também, né? Mas se a sua filha chegou a esse estágio, é importante procurar ajuda. Sempre um profissional especializado para isso. Há centros para isso. A gente está aqui para ajudar, porque é importante, quanto mais cedo melhor. Importante você conversar com ela também, né? O diálogo, né? Porque ela, de repente, quer falar alguma coisa, quer expor. E não está vendo caminho aberto, Elisa. É muito importante conversar com ela e procurar ajuda para você também, Elisa. Porque se você veio falar aqui com a gente também, a gente nota uma certa angústia. Busque ajuda às duas, tá bom? Grande abraço para você, Elisa. A nossa ouvinte aqui do final 3745, não botou o nome aqui. A Sheila vai anotar seus dados aqui e vai passar para o William, tá? O Cristiano, o pessoal aqui da administração da rádio, para tomar as providências aí, tá bom? Minha amiga, muito obrigado pela sua participação. Mário Sérgio de Olaria. Parabéns pelo programa. Que bom, Mário Sérgio. Obrigado. Maria Clarice de Petrópolis também. Muito bom ouvir vocês. Obrigado. É muito bom ter você do outro lado também. Clarice, sempre conosco aqui, participando. A Maria Sidney, de Vila Valquê. Eu me solidarizo a essa ouvinte que relatou a perda do cãozinho. Alguns minutos. Dói muito mesmo. Eu sei muito bem. Mas essa dorzinha, só o tempo vai aliviando. Aos poucos. Até ficar uma doce lembrança. Muita paz em seu coração. Manda um abraço aqui para mim e para a Fernanda. Obrigado, minha amiga Maria Sidney. Um beijo, Maria. Lá de Vila Valquê. Quem que participa conosco aqui também? Índia Lopes, lá de Belfa Roxo. Sempre fui uma eterna sonhadora. Só que, na realidade, minha vida é cinza. Mas eu procuro colocar essas cinzas, ou estes cinzados, essas cinzas, que ficou truncado aqui, que sonho e não realizo. E vou vivendo. E colorindo assim mesmo. Ela sonha, não realizou, mas ela está tentando colorir o que ela tem. Viver com o que ela tem hoje. Perfeito. E aí, você falou de cinza, eu fiquei lembrando daquela ave, Fênix, né? Sim, sim, sim. E é isso aí, querida. A gente se renova a cada dia, colorindo o que tem. Às vezes, a gente precisa colorir o que tem, por enquanto, né? Claro que correndo atrás de sonhos novos, projetos novos. Mas, às vezes, colorindo o que tem, dando o valor o que tem, que tem coisas maravilhosas que a gente não olha. Colorir o que tem. Muito bom. Valorizar o que tem. Adorei a frase, hein? É. Muito bom. É uma pessoa que me ligou um dia desse aqui, dizendo que ela estava muito triste porque o marido dela tinha morrido, sei lá, há um ano. E ela tinha ficado casada com ele há 40 anos. Então, ao invés de ficar triste por um ano que está ausente, fica feliz, grata, pelos 40 que vocês estiveram juntos. Até porque ela não vai viver mais 40 anos. Dificilmente ela vai viver mais 40 anos. Então, 40 anos juntos é mais da metade da vida. E aí, ao invés de ficar triste, como lembra aqui a nossa Índia, colore o que você tem, né? Muito bom. Colorindo o que tem. É. Perfeito. Bota cor nesse teu trabalho aí hoje. Tá bom? Grande abraço para você. Patrícia da Tijuca. É verdade. Perda do animal. Perda do animal sempre mexe com muita gente, né? Quando a gente fala de perda de animal aqui, sempre acaba machucando, vai ser muita gente. A menina aqui da mãe, a Elisa lá de Coelho da Rocha. Vou detalhar a história da minha filha para você. Ah, tá. Ok. Então, você passa o e-mail que a gente pode conversar, tá, Elisa? E, se for possível, na medida do possível, a gente indica aí uma terapia, indica um amigo aí mais perto de vocês aí para fazer a terapia. Porque a terapia sempre ajuda. E, para finalizar, a Silvia lá de Nova Iguaçu. Pergunta aqui, Fernanda. Tenho 58 anos, filhos criados, casados e não precisam mais de mim. Perda. Perdeu tudo, né? Perdeu filho, perdeu, sei lá, perdeu todo esse status. Ultimamente, não tenho motivação para nada. Por mim, não sairia mais do quarto. Não é melhor acabar com tudo logo de uma vez? Pergunta ela. Qual é o nome dela? É Silvia, Nova Iguaçu. Silvia, não é melhor acabar com tudo de uma vez? Claro que não. A vida, a gente veio aqui para ser feliz. Nascemos para ser feliz. Você relatou que você está agora sozinha, né? Vamos dar outro rumo à vida. Busca o desejo que você tem. Porque, às vezes, as mães, as esposas sonham os sonhos dos filhos, os sonhos do marido e esquece de si. E aí, quando eles se vão ou morrem e tudo, fica aquele vazio, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque você ficou muito tempo vivendo a vida do outro. Viva a sua vida. Olhe para o seu desejo. Ouça aquela voz interior que diz alguma coisa. Com certeza, alguma coisa você gosta. A gente veio aqui na vida para viver e ser feliz sempre. Você merece ser feliz. Não se sinta só. Busque ajuda. Você deve ter amigos, parentes. Busque alguma coisa que você goste. Um centro de convivência. Um grupo de amigos que vai te fazer melhor. Viver. Viver. É. Viver é fundamental. E aí, Silvia, me permita aqui, meter um pitaco aqui na resposta da Fernanda. É... Trabalhar como voluntário ajuda muito. Isso aí. Já que você tem os filhos casados, você não tem mais nada o que fazer em casa. Enfim, está sozinho, está se sentindo abandonado. Busque alguém que precise de você. E vou te dizer com sinceridade, existem milhares de pessoas precisando de você. Precisando do seu carinho, precisando do seu amparo, precisando do seu amor, da sua atenção, da sua experiência. Você tem tanto para dar? 58 anos? Muito nova. Está muito jovem. Ainda pode muita coisa. Pode doar muita coisa para os necessitados. Então, vá lá. Se engaje num voluntariado e sirva. Aí, em Nova Iguaçu, tem tantas instituições que precisam, como em todos os lugares. Então, vai lá, se engaje e sirva. Tá bom? Um grande abraço para você. A Márcia, lá de Olaria, no Radinho de Pilha. Que bom, Márcia, né? Muito bom. Enquanto a gente é muita gente, em todas as tecnologias, não podemos esquecer o nosso velho AM, o Radinho de Pilha, lá de 1400, usei YJ462, 1400 kHz, transmitindo para os nossos ouvintes. Um beijo, Márcia. Um beijo, Márcia, para você também. Fique com Deus. Nós estamos fechando aqui o nosso programa. O tempo já acabou de novo aqui. O tempo passa muito rápido. De qualquer maneira, hora dos agradecimentos. Especialmente a Fernanda, mais uma vez. Fernanda, obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo que você dedicou, pelo trabalho que você teve aí em estudar, preparar esse tema para a gente. Muito obrigado. Obrigado ao Cláudio e ao Caio, aos cacás ali na técnica. Obrigado. A Sheila lá no telefone. E você, do outro lado, do outro lado do rádio, da tela, do mundo, no Canadá, na Itália, nos Estados Unidos, na França, na Suíça, em Buenos Aires. Muito obrigado por tudo e um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um bate para a Paula, Piero. Um beijo, Márcia. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro